Na jogada individual de Arnaldo, a defesa corintiana foi envolvida e o chute forte acertou a trava esquerda de Ronaldo. O Corinthians só ameaçou com esta cobrança de falta. Neto bateu com força e efeito, mas Enio estava bem colocado. A portuguesa atacou de novo com Wagner Mancini. Ele se livrou de dois adversários e acertou uma bomba, obrigando Ronaldo a fazer uma boa defesa. Neste lance, Ezequiel não conseguiu interceptar o lançamento que veio da esquerda. Cristóvão ficou com a bola, escolheu o canto e bateu certo, mas de novo Ronaldo salvou. O Corinthians respondeu com Neto. Gi bergueu da direita, Neto subiu bonito e cabeceou rente à trave de Enio. Fora isso, a melhor jogada do Corinthians foi com Edson. Ele cruzou da esquerda, Paulo Sérgio subiu mais do que a zaga, mas na sequência Neto não conseguiu dominar e o primeiro tempo ficou mesmo no fraco 0 a 0. No segundo tempo, o Corinthians surpreendeu logo aos 5 minutos. Edson ganhou do lateral, errou o chute, mas a bola ficou com Fabinho. O ponta fez o giro e deslocou o goleiro da portuguesa. Corinthians 1 a 0. Na jogada seguinte, Giba acertou uma bomba e quase faz o segundo gol do Corinthians. Enio fez uma bela defesa e salvou a portuguesa de novo. Aos 9 minutos, Ezequiel fez uma bela jogada com Giba, mas foi derrubado na área na hora do chute. O juiz marcou o pênalti. Neto bateu e acertou a trave. No rebote, ele tocou para dentro, mas o gol não foi confirmado, porque a trave é neutra e o jogador não pode bater por duas vezes consecutivas na bola quando o tiro livre for direto. A portuguesa só foi ao ataque aos 23 minutos com Arnaldo, que chutou raspando a trave de Ronaldo. A portuguesa voltou a arriscar de fora da área com Vladimir, mas a tentativa parou nas mãos seguras do goleiro Ronaldo. No último minuto de jogo, Mauro ficou sozinho com a bola no campo da portuguesa. Mas na hora da conclusão, o ponta chutou em cima do goleiro, que já estava fora da área e batendo com as mãos da bola, cometeu a falta. Na cobrança, Neto jogou no ângulo esquerdo de Enio e sacramentou a vitória corintiana. 2 a 0 e festa para Fiel. O time não perde clássicos desde abril de 89 num total de 25 jogos. Para a portuguesa, uma preocupação, as cobranças de falta de Neto. Sempre preocupa, mas o time está tranquilo, está vindo fazer uma campanha boa, a união também é importante, é um fator importante no grupo, esperando sair daqui daqui hoje com pontos que é muito importante. Se for necessário fazer algumas jogadas, né, ser paralisado, tem que ser no meio de campo para que possa evitar de alguns perigos de gols. Neto cumpria 95 jogos com a camisa do Corinthians. Tinha marcado 41 gols, mas nenhum na portuguesa de desportos. Difícil fazer gol contra a portuguesa. Quem sabe a gente pode fazer hoje, né? O primeiro tempo teve poucos lances de emoção. Melhor foi essa cabeçada de Neto que quase entrou. O segundo tempo, já no comecinho, a portuguesa forçou com Betão cruzando e Wagner Mancini desviando. Depois, essa jogada de Edson, Paulo Sérgio participou e Fabinho de Virada fez 1 a 0 o Corinthians. Em seguida, Neto meteu Ezequiel na cara do gol. Ele sofreu pênalti. Neto cobrou com força na trave. Se Mauro não foi feliz nessa escapada frente de Enio, pelo menos a falta ele conseguiu. E tinha Neto. A cobrança foi perfeita, mas um tabu caiu. 2 a 0 o Corinthians. Quando você bateu o pênalti em gol, eu falei, não vai fazer mais. Mas ação, né? Você não pode pensar que ele não vai fazer gol porque o jogo não acabou ainda. 48 horas depois de golear o Bela Vista na Taça Libertadores, o Corinthians de novo no Morumbi com a mesma missão, vencer. Desta vez, a portuguesa, numa boa fase com 11 pontos no Campeonato Brasileiro. Apesar das inúmeras tentativas no primeiro tempo, a portuguesa apenas assustou. Aqui, Arnaldo mandou esta bomba na trave. Para variar, Neto nas cobranças de faltas era o grande perigo para o goleiro Enio. O grito de gol da torcida ficou o mesmo para o segundo tempo. Paulo Sérgio chutou, Fabinho ainda girou para marcar o gol do Corinthians. 1 a 0. Minutos depois, nesta jogada na pequena área, o juiz João Paulo Araújo marcou o pênalti de Charles em Ezequiel. Neto foi para a cobrança. A bola bateu na trave. Na volta, ele mesmo chutou para o gol. Apesar da comemoração, não valeu. Dos 13 mil torcedores, a maioria corintianos ainda esperava outro gol. Mauro, que entrou no segundo tempo, teve a chance. Para desespero da equipe e da torcida, ele perdeu o imperdível. Valia a pena esperar mais um pouquinho. Ainda tinha alguns minutos e uma cobrança de falta naquele momento era o presente que faltava. O meia-neto, mais uma vez, foi perfeito. Uma marca que faz parte da carreira dele. Final, Corinthians 2, portuguesa 0. Um resultado avaliado pela sorte e azar do artilheiro do time. Esse pênalti que você perdeu, como é que você classifica? Pênalti bem cobrado, mas sem sorte. A cobrança de falta? Uma falta bem cobrada, com sorte. Legal? 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 A CIDADE NO BRASIL